Deixa eu usar o filtro. Quarto de princesa. Vocês já viram um quarto de princesa? Princesa tem que ter quarto de princesa. Ai, meu Deus. Sofia, um beijo. Jefferson, um beijo. Kézia, um beijo. Amanhã nós tamo lá firme pra treinar. Meio dia. Maera já tá aqui, ó, na cama. Meio dia. O mesmo bate lugar. Amanhã treinar. Treinar. Segunda-feira a gente treina. Terça a gente já não sabe. O que mais que tem aqui? Que a Maera guarda aqui. Ah! Olha aqui. O que que eu achei? Doce. Sabe por que, gente? Eu falo que quem guarda chocolate dentro do quarto, eu aprendi. Que é porque a pessoa tá... tá brigando com a criança dela interior. Aí quando põe chocolate do lado da cama, aí a criança sai pra roubar a doce. É que a Maera tá... Você precisa colocar a sua criança pra brincar. Ai, meu Deus. Minha criança tem que tá brincar. Gente, olha o que que eu achei aqui. Que quarto maravilhoso. Olha, esse aqui que é um quarto, né? Óculos. Óculos, óculos, óculos. Óculos e mais óculos. É sério. Gente, olha. É uma princesa. Eu não vou mostrar meu quarto, porque vocês veem meu quarto. Eu mostro. Vocês saem correndo. Meu quarto, ele não tem nada a ver com princesa. Meu Deus. Olha o tanto de remédio. Pocondríaca. Outro segredo. Central da Fama. Um beijo. Não é nada, é porque tem remédio aí. É remédio, é remédio. Não toma não, só fica aqui. Deve tá tudo vencido. Deve mesmo. Olha o que que eu achei. O que que tem mais aqui? Cartão de vacina. Chocolate. Chocolate. Porque tem chocolate nesse quarto, viu? Desan... Ah, o que que é isso, Maera? É floral. Hã? Floral, isso aqui. É a minha coisinha, meu negocinho de tirar as caminhões. E aí, o que que faz? Fica uma gotinha, tá liberado. Aí, você toma isso aqui? É. E melhora? Melhora. Quando tiver sentimento da solidão, ó. Estímulo da libido. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Fazer que é o pulo. Ave Maria, olha o que que eu achei. Fui pegar logo nesse trem aqui. Maera, eu vou parar de mexer no seu quarto. Daqui a pouco eu começo a achar umas coisas que eu não quero aqui. Que que é isso? Um álcool. Álcool gel. Álcool gel. Mais terço. Eu gostei desse negócio de floral aqui. Que que é isso aqui? Vícios? Eu vou ter que tomar, porque eu sou viciada em você. Ah, golpes. Golpes atrás de golpes. O que que é isso aí? Resgate SOS. O que que é isso? Faz som. É. Na caixinha do Harry Potter. Ah, não. Isso é de brincadeira. Aonde você arrumou isso? Te deram? Não, essa não é. Ou você comprou? Essa aqui eu compro e me deram. Gente, uma princesa que tem uma caixinha do Harry Potter. O focar não tá funcionando, mas eu sei que você entendeu a música. Tá dando um rio. É, põe aí. Por exemplo, põe sim pra funcionar. Vou consertar pra você. Conserto pra você. Gente, eu vim aqui atentar a Mayara, no quarto dela. Cabelos. Cabelos e cabelos. Tanto de coisa. Ela adora, Mayara adora tiarinha. Tiaras e tiaras. Isso pra mim aqui é muito, 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 muito mulherzinha. Eu não consigo usar. Ai, é linda as caras. Eu não gosto de nada pegando. Eu sou meio assim... Ai, que linda. Aí, ó, tá vendo? Legal. Não, olha como fica em mim. E olha como fica nela. Nela, assim, faz parte dela, né? Olha, a pessoa sabe usar. Olha isso. Viu pra usar. Muito, menininha. Vocês se convencem? Eu não me conveni. Ademar, 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 a gente precisa encontrar, hein? Eu vejo o Ademar, já começa a queixar a voz. A minha mãe tá dizendo que eu gosto de chapéu. Eu gosto mesmo. Gosto de chapéu. Aqui eram algumas joias, mas eu gosto de cascar. Deixa eu mostrar pra vocês o meu quarto. Vocês saem correndo. Soltar as caixas aqui. Tá ótimo. Meu quarto não tem nada a ver com isso aqui. Para! Já deu aí, era joias. Onde que foi? Joias e mais joias. Porque rica é ela, meu amigo. Joias e mais oros. Oros e mais oros. Gente, essa foi a tour no quarto de princesa da Mayara. Que tem um espelho atrás da cama. Pra nada, né? É sério que tudo isso é pra você ganhar hype. Gedeon, um beijo. Mostra o seu quarto maravilhoso. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Mostra o seu quarto maravilhoso. Eu não tenho muita coragem de mostrar meu quarto, mas... Eu não vou mostrar. Olha que esse quadro é meu, ó. Eu amo esse quadro. Tem gente que tem medo dele.